Hello everybody, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo pedido por vocês Que é arrumando a minha mala pra Disney A gente tá indo pra Disney Hoje é quarta-feira, quarta-feira não, hoje é quinta-feira A gente vai pra Disney na sexta-feira de manhã A gente vai terminar de arrumar a mala, o Aziz já terminou de arrumar dele E eu vou terminar de arrumar a minha Então eu vou mostrar pra vocês Não é muita arrumação, eu acho que eu vou gravar um vídeo Mostrando pra vocês como que a gente arruma a mala pra voltar pro outro Porque aí sim, é complicado, né Vinte e três, duas malas de vinte e três quilos só antes Com trinta e dois já era difícil imaginar com vinte e três quilos, né Mas vamos lá Tá tudo meio bagunçado aqui, vou levar uma mala E uma mala de mão Daí eu vou arrumar aqui com vocês Então, vamos lá Então, aqui já tá meio pronto Prontos, né E tá as partes de baixo Quatro As peças, tem uma que eu vou levar na mala de mão Sempre é bom, né Levar uma muda de roupa na mala de mão Vai que dá uma merda E a mala você perde por aí, né Vai saber o que que acontece E aí eu tô levando bastante regatas Regatas que eu tenho, eu tô levando Porque teremos calor intenso, né Então eu tô levando Tô levando uma blusa básica preta Tô levando camiseta de personagem Tô levando essa aqui Dos guardiões Guardiões Dos Vingadores Tem os guardiões aí também Dos Vingadores Né Tava com o guardiões pra acabar na cabeça Não sei porquê Tô levando os dos Vingadores Tô levando uma do Mickey Que é essa aqui Alegria Não sei qual que eu vou usar em qual par Né Mas tô levando Essas aqui Mas esse aqui que eu vou levar de roupa Não, não levarei muita roupa Por quê? Vamos comparar, né E como diminuiu os quilos A gente precisa de espaço Pra poder trazer Então a gente não precisa levar tanta coisa Né No caso aqui Nessa necessaire Eu tô levando coisas Que estão quase acabando Tipo esse Body Splash Tá quase acabando Esse creme Tá quase acabando Aí eu deixo lá No caso pra trás Eu vou comprar lá Esse desodorante Desodorante Também Tá quase acabando Essa água termal também Demaquilante também Eu tô levando só Coisas que estão acabando Tipo shampoo, contornador Eu não vou levar Poderia levar Porque tem um que tá quase acabando ali Mas no primeiro dia A gente já vai no mercado Então no Walmart Então eu não vou levar Esse aqui não vai ficar quase acabando Mas se não acabar No dia que eu voltar E faltar espaço A gente deixa lá Não tem problema nenhum, né Tô levando o repelente Né, porque a pessoa tem problemas Com picada de mosquito E como tá quente lá Pode ser que tenha mosquito Ano passado Quando a gente foi no Animal Kingdom Eu tive que passar Porque tinha uns mosquitinhos Queridos, né Aí tô levando também Essas luzes aqui Que é pomada picada De mosquito Tô levando Tô levando O silicone do cabelo E essa Nelspere É pra dor E pra machucado Eu acho Não sei Mas esse aqui Também tá quase acabando E a gente compra um novo lá Aí vai tudo meio assim Meio avançado Vai ser certo Sempre bom fechar as plantas, né Tipo Que o que eu tinha Era do Rex Mas lá nos Estados Unidos Quando a gente vem A gente usa alguma coisa A gente comprou um lá Que é Scott Alguma coisa Eu acho Depois eu mostro pra vocês Provavelmente a gente vai ter que comprar Pra embalar as coisas Então é bom sempre E tampar tudo Pra não vazar, né E esse é Nesse certo produto Temos um babyliss Esse meu babyliss Eu comprei lá Ele é bivolt Funciona aqui Funciona lá Então vou levar Secador Só que eu não tenho Bivolt Quer dizer Tenho esse aqui Daí a gente vai levar, né Quebra galho Fazer o que, né Não tem outra opção E tô levando minha chapinha também Que eu comprei lá Que também é bivolt Coloca de cabelo Eu vou botar na mala de mão Tô levando um Biquíni Porque lá na casa tem Encina Então Pra não precisar Tô procurando lá Eu vou levar meu biquíni E Meia e calcinha também Vou levar pouca coisa Porque Meia e calcinha E sutiã Sutiã eu vou levar os que eu tenho Que eu mais gosto de usar Eu vou procurar lá também Mas esses aqui Eles não Vou com muito espaço Então Vou levar Deve ter mais meia perdida Por aí Meias aqui também Meias também Vamos colocar aqui Pijama Tô levando esse short Eu gosto de short assim Tô levando uma regatinha Porque os meus pijamas São assim Tô desconstruído Não gosto de usar pijama Comprado assim Sendo bonitinho De usar esses Vou colocar aqui De calçado Vou levar uma baiana Que já está aqui E Tô levando Essa slide Da Michael Kors Que eu vou botar Na mala de mão Porque vai que chegue lá Eu quero colocar um Calçado mais confortável Acho que é isso Minha mala é essa Tô levando Isso aqui E daí Tênis eu vou com ele no pé Não levarei Porque Precisa comprar lá Então Eu vou com ele no pé Então não vou levar Calçado nenhum Aqui no seu chinelo Não vou levar Rasteirinha Não vou levar Mulha Não vou levar Nada disso Só pra calçar os pés Porque a gente caminha muito Então O ideal Pra quem caminha muito Tipo todos os dias A gente vai comer Horrores Então Vamos usar só tênis Aí a única coisa Que eu vou levar Tipo mais Essa Essa slide aqui Que daí se eu quiser Usar ela Eu uso ela Com um look assim Né E qualquer coisa Eu tudo com tênis Vai ser assim Aí vamos fechar aqui E vamos para a mala de mão Não reparem no meu olho De mão Aqui então Na mala de mão Uma demais aqui Aí eu vou colocar Minha bolsinha Aqui Maquiagem Tô levando só alguma coisa Tô levando perfume Aqui as minhas pulseiras Da Vivale Pandora Aí tô levando pó Tô levando isso aqui Que é pra tirar Esmalte Da linha Tô levando Acho que levador de garganta Esse aqui Caso de alcoólico Esse aqui é Seu por picada Ou seja Tá levando Uma farmácia Aí tô levando Caso de pincelha Que tá quase no fim Esse acabado Não deixa né Meu bronzer Eye primer Esse aqui é o meu aparelhinho Que tira pelos Inclusive Veio de lá Mas se precisar Tô levando Tô levando no alinhador Corretivo que tá quase acabando Também Sai minha base Um gloss Quando eu fui pra Cancun Eles incomodaram Por causa dessas coisas Que vão na mão de mão Líquido Serem colocadas Em necessaire Colorida Assim Que não é transparente No caso ainda vi que eu tinha levado Essa aqui Daí eu tirei tudo da outra E taquei tudo aqui Em Cancun né Lá nos Estados Unidos Até hoje Eles não encarnaram Com isso Tipo de Ter que colocar tudo Numa necessaire transparente Mas né É bom Prevenir Então eu tô colocando tudo Nessa Ela não é totalmente transparente Não dá pra ver né Aqui nessa necessaire Temos carregador portátil Temos o pulseira Do e-pot Temos esse negocinho aqui Que é pra passar as fotos Pro celular Acho que isso é opcional Um hidratante pro rosto Se ficar muito intenso No avião A gente passa Esse aqui eu acho Que eu vou botar na minha bolsa Melhor Esse aqui pra carregar O carregador Esse aqui é o carregador Lá da Disney Aí Funciona lá Quer dizer Não funciona lá não né Ele é aquele carregador Que você leva nos parques E aí você faz a troca E pega um carregador Novo cheio Então esse aqui é bom Pra levar no parques né Tipo quando A bateria tá acabando Você usa E aí você vai lá Troca Pega outro Mas eu tô levando Esse que eu comprei ano passado Esse que eu comprei ano passado Esse que eu comprei um pendrive Funciona no celular E a bateria É o que tem aqui Outra bateria né Que no caso não é Por mais que tenha Um castelo ali Essa aí não troca A pessoa gosta um pouco da Disney né É até o meu carregador Vamos mais isso Aqui vai o meu cinto Que eu tô usando no momento Então depois eu guardo A bermuda Que eu vou levar Caso fique com calor É Escova de cabelo O chinelo Aqui Aí aqui tem Lazo de cabelo Tem as presilhas Tem rabicó Rabicó pra quem não sabe Elástico de cabelo Tem brincos Tem piranha Isso Aqui tem das scrunchies Alguns anéis E alguns colares Eu vou colocar aqui Acho que eu não tô esquecendo de nada Eu até vou olhar meu vídeo Do ano passado Pra ver o que ela vê Talvez eu não tô esquecendo de nada Aqui meu fólio Meu companheirinho Vai comigo Vou colocar aqui também E acho que isso vai Na maior aula de novo né Então eu quero Esse aqui é Coisa pra Quando for lavar o rosto Quando for fazer maquiagem O chinelinho Tô lavando E é isso Minha mala de mão Também está pronta Ah faltam os pincéis Os pincéis estão secando Depois eu guardo eles E acho que eu não esqueci nada Aí câmera Notebook Essas coisas vão na mochila do Arson Então não preciso me preocupar Em colocar na mala de mão Né Nem na bolsa Nem nada Arson vai com todo peso Obrigada E acho que é isso Ficou assim Minha mala de mão A minha bolsa Eu vou arrumar ainda A bolsa que eu vou levar É essa aqui No caso Essa aqui pra voltar Depois se eu vou Pra outra Ela é fácil de amassar Não preciso deixar Eu tava querendo ver ali Alguma bolsa Que desse pra deixar Mas a pessoa é pegada Então eu não vou deixar Nenhuma Mas eu ainda vi que eu tinha Essa aqui Porque daí ela cabe Bastante coisa E também depois É só dobrar ela Que ela cabe Dando a mala bonitinha É isso Essas são as nossas malas Né As malas minhas A do Ars não mostramos Porque a do Ars Tá pior que a minha A do Ars não tem nada mesmo Tá mais vazio do que É Eu tenho três bermutas Três camisetas Eu não tenho E me deu Acabou Então é isso Essa é a minha mala Daí vai Disney Depois eu vou ver Se eu consigo gravar Arrumando a mala Pra volta Que isso eu nunca vi No YouTube Dando dicas Pra arrumar a mala Pra volta Porque aí é complicado Não é? Uhum Aí é difícil Mas é isso Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esquece de dar uma joinha Pra dar uma dedicação Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Logo logo Começaremos os vlogs De Orlando Então já se inscrevam No canal E não esquece De me seguir no Instagram E o Alisson também Que a gente vai postar Muitos stories Por lá E muitas fotos Né? Toca aqui Meu Deus do céu A trimelicou tudo Beijinhos No coração E até a próxima Tchau